Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, bom dia a todo o povo de Manoel Ribas. Prefeita, a gente fez até um contato aqui porque a gente sabe de alguns acontecimentos importantes, apesar da dificuldade que as prefeituras têm encontrado na questão de arrecadação, algumas prefeituras que foram herdadas também em situação complicada, eu sei que Manoel Ribas é um exemplo disso, mas muitas conquistas, projetos, a luta tem sido grande, então eu gostaria que a prefeita falasse um pouquinho sobre esses projetos e a prefeita pode ficar à vontade. Berimbau, não é segredo para ninguém, quando a gente assumiu a prefeitura aqui, a gente pegou ela com muitas dificuldades, com muitas taxas de MSS, tipo as programações de pagamento de MSS que já eram programados antigos, estavam atrasados, fiz PASEP atrasado, a gente gastou mais ou menos 600 mil reais de recursos livres para estar regularizando isso. E daí fizemos um parcelamento aí de, com 240 vezes, nós tínhamos uma dívida de 3 milhões e 600 mil reais, mais ou menos, junto ao MSS, e a gente parcelou em 240 vezes. E aí a gente tem isso aqui desde o início do ano também, e hoje a gente está aplicando aqui no município recursos próprios, estamos refazendo a avenida 7 de setembro, porque nós tínhamos a cidade toda esburacada, o Berimbau, nós tínhamos, não, estamos com a cidade ainda toda esburacada, nós temos que fazer a cidade toda, que ela não foi feita uma conservação desses asfaltos, não foi feita uma manutenção desse asfalto para que ele tivesse vida útil, mais tempo de vida útil. Então hoje a nossa cidade está totalmente esburacada, temos problemas com obras inacabadas ainda, estamos há 10 meses numa data com bastante dificuldade, nós temos aí feito muita coisa já para o município, e temos corrido aí, tanto no governo federal como estadual, buscando recursos para a nossa cidade, para o nosso povo, para a nossa gente aqui, para a gente estar atendendo melhor a nossa comunidade manorridense. E principalmente na área da saúde, a gente tem muitas dificuldades ainda, a gente vai enfrentar bastante tempo ainda, bastante dificuldade junto à área da saúde, para o atendimento à população aí. Quando a gente assumiu, a gente estava com o hospital fechando, né, pela vigilância sanitária, e a gente tomou vários providências aí para estar sanando esses problemas, fazendo algumas reformas, algumas adequações dentro do hospital, e graças a Deus já está tudo liberado para estar funcionando sem problema algum. Também a gente não tinha ambulância funcionando, a gente correu junto ao governo do estado para estar liberando a SAMU, que está funcionando hoje, e mais duas ambulâncias que a gente fez motor e reformou ela para estar atendendo a população. E a gente adquiriu aí para a área da saúde mais cinco carros, umos, né, para estar atendendo essas viagens que a gente faz aí para Curitiba, Londrina, Arapongas, para todos os lados aí, levando o pessoal para ser consultado e fazer exame. Então, hoje a gente tem recebido algumas críticas de algum pessoal aí, sobre essa aquisição desses carros. Mas, graças a Deus, a gente teve condições de estar adquirindo esse carro com recursos próprios, nas economias que a gente tem feito, e está atendendo aí a população com segurança e conforto aí nas viagens que a gente está fazendo. Temos vários recursos, o UPA vai ser liberado agora, Denimbal. Sim. A gente vai estar adquirindo uma escavadeira hidráulica, não, uma escavadeira, uma reta escavadeira, a escavadeira do financiamento que a gente está fazendo. Então, essa reta escavadeira vai estar somando aí no pátio rodoviário, que nós pegamos um pátio totalmente sucateado, e estamos aí trabalhando da maneira que dá com essas máquinas antigas, e estamos hoje reformando algumas que já estão de volta da reforma, e já estamos melhorando bem o atendimento do pátio. E com esses carros, Denimbal, nós compramos mais alguns para as outras secretarias também. Então, deu um total de 11 carros novos que a gente já comprou esse ano para o município, mais de 300 mil reais que foram aplicados aí, e na Avenida 7 de Setembro a gente está aplicando quase meio milhão de reais, seria mais ou menos 476 mil reais na reforma desse asfalto. E temos mais um projeto na Câmara aí para terminar de ser aprovado, para a gente estar fazendo a 7 de Setembro a Avenida Brasil também, que está totalmente buracada. Então, a gente, não só a Avenida Brasil, mas outras ruas também que têm necessidade. São mais 200 e poucos mil reais, a gente está fazendo reperfilhamento nessas ruas, para estar melhorando o tráfego aí e atender a população que tanto anseia por umas ruas melhores aí na nossa cidade, para deixar a nossa cidade bonita. Também temos uma programação muito grande aí junto para o final do ano, aniversário do município, né, que está sendo feita uma programação junto com a Secretaria de Esporte, da Cultura e todo o pessoal da Prefeitura envolvido nessa programação aí de início de ano da aniversário do município. Também estamos com a patrulha aqui no nosso município, a Patrulha do Campo, né, acho que vocês têm conhecimento. A Patrulha, ela tem três equipamentos que estão aí tendendo a região do Pinhalzinho e Barra Azul e Lagiado, uma readequação das estradas. Então, temos bastante novidades no município. Temos na área da saúde, da FUNASA, de esgoto sanitário, de aterro sanitário. Temos bastante coisas aí que vão ser desenvolvidas no município. Temos obras sendo feitas, temos a Academia de Saúde sendo feita, temos mais um posto de saúde liberado para ser construído pelo governo federal e governo do estado. Tem mais casas também para ser construídas no município. Então, temos várias programações aí para ser liberada e para estar atendendo a nossa população aqui de Manoel Vida. Agora, prefeita, um detalhe importante, até eu falava com um assessor da prefeita, e a gente tem, por exemplo, essa questão das ruas, que às vezes a população é impaciente, quer o conserto de todas as ruas de uma vez, e não é natural que isso ocorra. Mas esse assessor da senhora, a prefeita, até passava um detalhe importante, que são vários setores precisando de investimento e que foram herdados de situação complicada. É a saúde, é a questão dos buracos das ruas, são as estradas rurais, são obras que estavam engessadas, paralisadas, falta de recursos. Então, num ano de governo, infelizmente é impossível resolver tudo isso. Mas a prefeita também está incomodada com isso, né? Com certeza, Benival. A gente se prontificou a ser candidata e ganhamos eleições. Não foi para a gente ficar sentado aqui no gabinete, simplesmente recebendo as pessoas. A gente tem corrido atrás, a gente tem buscado. Nós temos mais recursos aí, através do governo federal, para ser liberado, para a gente estar ajeitando a cidade. A gente sabia da situação que nós íamos pegar, da situação das nossas ruas. Quem passa pelo município está vendo, está sentindo a dificuldade que é as nossas ruas aqui. Mas, graças a Deus, no município, nós estamos tendo condições de estar fazendo de imediato, pelo menos a 7 de setembro, e agora a gente vai estar fazendo também a Avenida Brasil. Até o final do ano, se Deus quiser, vai estar pronto. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para as pessoas, porque é um problema já antigo e a gente, com 10 meses, a gente não consegue resolver não, Benival. A gente foi eleito para estar administrando os quatro anos, e nesses quatro anos eu tenho o meu plano de governo, e através desse meu plano de governo, com certeza, a gente vai estar realizando a maioria dos nossos projetos. Com certeza. E é interessante que se as ruas estiverem todas boas, estragam a rua, fica fácil de consertar, mas arrumar tudo, vai milhões para consertar isso, né? Vai, com certeza. Se a gente for fazer toda a cidade, a cidade toda precisa dessas transversais, nas ruas, nas avenidas, nós vamos gastar mais ou menos uns 6 milhões de reais. O município não tem condições para isso. Com dinheiro do recurso próprio, né? Mas a gente tem projetos já prontos para estar refazendo também as outras ruas. Temos emendas aí com o governo, com os nossos deputados federais, que vão estar nos ajudando, e até o próprio governo do estado, aí se comprometeu a estar nos ajudando aí a refazer algumas ruas. Então, estamos no aguardo aí de ser liberados os projetos, e também, enquanto isso, a gente vai, quando tiver um recurso, com certeza a gente vai estar aplicando aqui para a população. E esse recurso, Belimbau, são economias do IPVA e do IPTU que a gente tem feito. Desde o início ano, a gente não gastou em outra coisa, né? A gente deixou simplesmente para aplicar em obras para a população. E a gente tem feito isso, e aí está o resultado. A avenida está quase pronta, e vai ficar muito boa. Graças a Deus, aí, vai estar sanando um dos maiores problemas que nós tínhamos, que era a avenida principal, onde está o comércio, e onde a maioria do povo que vem do interior e o pessoal que vem de fora circula. E nós temos também as outras ruas. Eu sei, a gente sabe da situação, mas é impossível a gente resolver o problema tudo no momento. Prefeita, apesar da baixa arrecadação e de problemas herdados, como dívidas, foi possível fazer um caixa para pagar o décimo terceiro, para quitar fornecedores? Isso está sendo possível com tranquilidade? Com certeza, Belimbau. A gente tem programado isso já desde o início do ano, né? A gente não deixa para a última hora. E nessa programação, a gente já pagou metade do décimo terceiro no meio do ano. Agora, nós temos mais esse final do ano, até dia 20 de dezembro, eu quero ter pago todo esse décimo terceiro já e a folha de pagamento. E os fornecedores estão em dia, sim. Então, a gente tem programado para atender bem essa área, para a gente não deixar ninguém descontente. Graças a Deus, a gente tem essas condições e a gente está fazendo isso. Deixando o povo bem satisfeito com essa situação. Um último detalhe aqui, o poder legislativo, como é que tem sido a relação legislativo-executivo? Está saudável isso aí, prefeito? A gente tem uma maneira de trabalhar, Belimbau. A gente tem trabalhado com parceria na questão dos projetos, a gente tem mandado vários projetos para a Câmara, eles têm, na medida do possível, eles estão votando, então estamos trabalhando juntos, sim. Temos alguns atritos, isso é normal politicamente, mas na hora do trabalho a gente tem que trabalhar direitinho, com certeza, junto com a Câmara do Município. Perfeito, queria agradecer a sua participação aqui, dizer mais uma vez, deixar aqui à disposição, se o prefeito tiver mais alguma observação a fazer, mais algum recado aí para a população, pode ficar à disposição. Então, Belimbau, a gente está programando aí o torneio agora do vôlei de areia, né, e o de futebol de areia, agora no final do mês, para estar fechando a nossa juventude mais alegre. Nossa juventude está esquecida, a gente está fazendo um resgate aí, junto com a juventude, esses jogos aí, vai ser no centro da cidade, então a gente convida toda a população que queira participar nesse campeonato, estejam à disposição, o município está à disposição na área do esporte aqui, para estar atendendo a população que queira participar desse campeonato aí. E aguardamos a sua visita aqui, né, nessas programações, para estar levando o seu alô e assistindo o nosso trabalho aqui. Vamos sim, prefeito, com muito prazer, tá bom? Então, tá joia, um abraço, muito obrigada e que Deus nos abençoe. Aí a prefeita Bete Camilo participando com a gente, trazendo informações, até convidamos a prefeita para essa entrevista especial, para falar um pouco de Manoel Ribas, como é que estão os projetos, como é que está caminhando, e a prefeita aí relatando, né, o que está acontecendo, por que isso está ocorrendo, quais são as medidas, quais são as providências, quais são as dificuldades, mas principalmente das conquistas e as providências que vão sendo tomadas para resolver os problemas, né, que afringe aí a comunidade de Manoel Ribas. Prefeita? Bete Camilo falou em entrevista à Rádio Nova Era.